Olá, sou Elton Menezes, estudante de Psicologia da Univast, Universidade Federal do Vale de São Francisco, e faço parte do LDAPP, Laboratório de Desenvolvimento, Aprendizagem e Processos Psicossociais, que é coordenado pelo professor Leonardo Rodrigues Sampaio. Desde 2019, estou vinculado ao BIA, Bolsa de Incentivo Acadêmico, que é executado pela FACEP, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, e pela Univast. Este é o quarto vídeo de uma série na qual venho abordando diversos temas sobre desenvolvimento infantil. Neste vídeo, explicarei brevemente o que é autorregulação e falarei sobre como os pais podem estimular autorregulação em crianças de 0 a 3 anos. Autorregulação é uma habilidade que nos permite manter o foco na tarefa quando temos algo a fazer, lidar com o inesperado e não deixar nem o estresse e nem a frustração, nos atrapalhar para escolher a melhor estratégia para conseguir um objetivo específico, e também estabelecer planos e estratégias para resolver algum tipo de problema. Ou seja, toda vez que agimos ativamente controlando, direcionando e adaptando nossos pensamentos, sentimentos e ações para conseguir um objetivo específico, nós estamos nos autorregulando. Alguns estudos sugerem que crianças com baixo nível de autorregulação têm maiores chances de apresentar comportamentos problemáticos e dificuldades nos relacionamentos interpessoais no futuro. Por outro lado, crianças com mais autorregulação têm mais chances de apresentar comportamentos socialmente desejáveis e mais chances de ter um desenvolvimento pleno de suas capacidades cognitivas, emocionais e sociais, que serão importantes ao longo da vida. No vídeo anterior, eu detalhei melhor o que é autorregulação e sua importância para a vida. Você pode acessá-lo pelo YouTube, no link disponível na descrição deste vídeo, ou pelo nosso perfil do Instagram. Pois bem, agora que lembramos o que é autorregulação, vamos falar um pouco das características e sobre como os pais podem estimular a autorregulação em crianças de 0 a 3 anos. O início da vida, do 0 aos 3 anos, é uma fase conhecida como a primeira infância, durante a qual o bebê usa sua percepção e seus movimentos para tentar compreender as coisas à sua volta e aprender sobre o ambiente. Nesta fase, o desenvolvimento do cérebro e das funções relacionadas à audição, visão, atenção, motricidade e afetividade são muito abertas às influências das coisas que acontecem no ambiente das crianças, seja essa influência considerada positiva ou negativa. Por isso, é muito importante que o ambiente ofereça oportunidades adequadas de estimulação dessas funções. Nos primeiros meses de vida, a autorregulação é basicamente fisiológica, estando diretamente relacionada aos ciclos de fome, sono, rotina. Assim, o exercício da autorregulação vai ocorrendo enquanto as crianças se movimentam e usam sua atenção para acompanhar as coisas que acontecem à sua volta. Os adultos podem ajudar na estimulação dessas capacidades motoras, mesmo quando o bebê ainda não é capaz de sentar, colocando-o de bruxos por alguns instantes, para que ele tente ativar alguns músculos do tronco, que serão muito importantes para o equilíbrio no futuro. Lembrando que isso pode ser feito em vários momentos do dia, respeitando as suas horas de fome e de sono, e não permitindo que o bebê chore ou fique estressado. Ainda nesta fase, o adulto pode iniciar interações com o bebê, tentando enfatizar a existência de padrões, horários e costumes na rotina, tendo horas específicas de brincadeira e de refeições, e falando sobre o que está acontecendo. Por exemplo, no horário do banho dizer Está na hora do banho, vamos lá? Ao mesmo tempo em que você mostra a toalha, o brinquedinho que ele usa na banheira, e o leva para o banheiro. No horário da brincadeira falar Ei, papai ou mamãe trouxe o chocalho, então vamos brincar de cantar. Ao mesmo tempo em que você mostra o chocalho, e o leva para o local em que as brincadeiras costumam acontecer, seja o cantinho da brincadeira, ou o quartinho da brincadeira. Note que nesses exemplos, estamos sempre tentando fazer indicações do que irá ocorrer a seguir, seja com gestos, expressões, falas, objetos e locais, para chamar a atenção da criança. Após um período fazendo isso, a criança conseguirá compreender o que acontecerá com ela ao longo do dia, o que é importante para que ela vá construindo uma noção de rotina e de regularidade. Já por volta do primeiro ou segundo ano de vida, você pode dar espaço para as crianças brincarem sozinhas com atividades que elas mesmas inventarem, mantendo-se na supervisão de olho no que está acontecendo. Outra maneira de estimular as crianças é levá-la a ambientes que exigem da sua coordenação motora para subir, descer, gangorrar, entre outras coisas. Esse tipo de atividade pode acontecer tanto em um parquinho como também em casa, sempre de maneira supervisionada e segura. Em casa, você pode fazer algo similar, colocando, por exemplo, uma ou duas caixas, para que a criança possa subir e descer, entrar e sair, ou até mesmo inventar brincadeiras com essas caixas. Além disso, você pode montar um circuito com brinquedos ou materiais recicláveis, como garrafas pet, latinhas, caixas de papelão, no qual a criança tenha que se desviar de objetos, pular, se agachar, correr, reeninha reta e assim por diante. Além de estimular a coordenação motora e a capacidade de seguir regras, a brincadeira de circuitos pode ser explicada para as crianças como sendo uma aventura ou um desafio, aproveitando assim para estimular também a sua imaginação. Já por volta dos 2, 3 anos de idade, você pode apresentar para as crianças brincadeiras que envolvem músicas com rimas, como borboletinha, sapo que não lava o pé, polegares e assim por diante. Além disso, outras brincadeiras que envolvem músicas e toque, como Adoleta e Babalu, também podem ser propostas. Essas atividades estimulam as crianças a interagirem e a participarem, exigindo delas autorregulação para que consigam seguir o ritmo da música, falar as palavras adequadas ou movimentar a parte do corpo certo na hora certa. Além disso, nesta fase da primeira infância, as pessoas que cuidam dos pequenos têm papel fundamental para ajudar as crianças a entender e a lidar com as suas próprias emoções. Por isso, eles devem ajudar as crianças a nomear e a reconhecer as emoções em si e nos outros, indicando formas adequadas de lidar com elas e fornecendo bons modelos de regulação emocional. Ao contar historinhas, por exemplo, você pode chamar a atenção das crianças para as expressões sociais dos personagens e perguntar o que eles estão sentindo, o que eles estão sentindo aquelas emoções, pedir para que a criança lembre de algum momento que ela sentiu uma emoção parecida e assim por diante. Então é isso. Eu quero agradecer a sua atenção e dizer que vocês podem enviar suas dúvidas ou sugestões por e-mail ou aqui mesmo nos comentários, que eu tentarei respondê-las na medida do possível. Nos próximos vídeos, eu irei abordar o mesmo tema de autorregulação, mas na segunda e terceira infância. Fique ligado! Então, se você gostou, continue nos acompanhando e deixe seu comentário no vídeo. No nosso Instagram, estamos divulgando muitos conteúdos relacionados a temas, pesquisas e eventos que abordamos no LDAPP e vocês podem acompanhar tudo por lá. Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!